Estamos chegando então aqui no palco desse domingo, onde vai ser a apresentação do nosso espetáculo, aqui na comunidade da Via Norte. Então aqui é o campinho, onde nós vamos montar nosso picadeiro e fazer nosso espetáculo para toda a galera. Olha, domingo vai ter um espetáculo de circo lá no campinho, viu? São dois palhaços que vem apresentar, tá bom? Quatro horas da tarde aqui. Dá joia? Leva a família inteira lá, tá bom? Valeu! Vai ter oficina de circo no sábado. Se acaso você tiver interesse de fazer, é só tarde a oficina, das duas às seis. Aí a gente vem com o motorista aqui, o motorista vem, leva e traz de volta. Então vai ter duas moças responsáveis para ficar cuidando das crianças, mas eu e um outro professor. Então não vai ter problema não, tá joia? Lucas. Lucas, é isso que está precisando aqui mesmo, para a criançada, porque esse pedaço é muito esquecido em todos os sentidos. Eu entendo. A criançada fica muito sem evolução, sem atrativa. As aulas ainda não começaram, eles ficam sem rumo, aprontando. Pô, sempre que aparece uma coisa assim para a gente é muito bom. Tá joia. Principalmente para nós somos mães. Muito obrigado, que bom isso. Para a gente ficar bem feliz também, saber que vai somar, né? É a gente mostrar que não é tão difícil fazer sírio. Porque quando eu era criança, às vezes eu via um artista de circo, aí eu pensava, nossa, mas acho que eu nunca vou poder fazer isso. Azul, branco e amarelo. Vai. Aí, aí, o outro. Aí, aí, você pega a cara do outro. Vai. Tenta soltar só um braço. Aê, é isso. Não pode estar pensando, ó, ele que se dane, eu vou cuidar do meu lado aqui. Não. Você pensando assim, você não está ajudando o grupo. Eu acho que isso em todas as coisas, quando, ó, vai para a escola, a escola vai levar vocês no teatro. Pô, aproveita no teatro, não tem que brincar no teatro, nem ficar conversando. Você já pode fazer isso fora dali. Espero que essas 800 famílias que moram aqui na comunidade da Via Noite, espero que elas possam, a maioria, comparecer. Então, essa vai ser a nossa primeira apresentação desse ano, de 2012, pelo projeto Desconsertando em Todo Lugar. Oi, vocês não vão, não? Vão que vai. Vão que vai, mas, ó, vocês estão com cara de que não vai, hein? Não, já está começando lá, já está montado lá, ó. Vão que vai, mas, ó, vocês estão com cara de que não vai, hein? Vão que vai, mas, ó, você está com cara de que não vai, né? Mas, ó, você está com cara de que não vai, né? Vamos lá, ó. Bão, vamos lá, ó, ó, ó. Nesse momento que vocês chegaram aqui fazendo esse circo de palhaço, eu rio tanto, nossa, mas eu não ri, é tanto tempo que nós não ri mesmo, né, cheguei a chorar, cheguei a chorar de rir, entendeu, nossa, tá muito, ó, eu espero que vocês voltem sempre, vocês sempre são muito bem-vindos aqui pra nós, pode voltar sempre, tá bom, as crianças também amou, tá bom, fez assim, uma coisa que não tem aqui na favela, teve hoje pra nós e pras crianças, entendeu, espero que vocês sempre apareçam aí mais e voltem sempre, obrigada. Tá gravando? Nossa, essa câmera é boa! Tchau, 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 tchau.